Vem perereca Pode vim que já tô seco eca Vem perereca Vem perereca Pode vim que já tô seco eca Pode vim que já tô seco Pode vir que já tô seco No inferia não via se solta, não via safada, não senta cachorro, rapaz Prende a piroca todinha, não via safada, não senta cachorro, rapaz Prende a piroca todinha, não via safada, não senta cachorro, rapaz Prende a piroca todinha, não via safada, não senta cachorro, rapaz Prende a piroca todinha, não via safada, não via safada, não senta cachorro, rapaz No baile da favelinha, putaria vai rolar Vem transar, transar, transar Vem transar safada, o menor da favelinha Gosta de checar vertada Vem transar, transar, transar Vem transar safada, o menor da favelinha Gosta de checar vertada O menor da favelinha Gosta de checar vertada O menor da favelinha Gosta de checar vertada E aí DJ Guina, fala com o treino DJ G de novo, porra DJ G de novo, vai Vem perereca Pode vir que já tô seco eca Vem perereca Pode vir que já tô seco eca No inferiorio, avia se solta Navia só porra, não assenta cachota, rapaz Preda a piroca todinha, avia só porra Do beijo e não solta No inferiorio, avia se solta Navia só porra, não assenta cachota, rapaz Preda a piroca todinha, avia só porra No vale da favelinha, putaria vai rolar Vem transar, transar, transar Vem transar safada, o menor da favelinha Gosta de checar a verdade Vem transar, transar, transar Vem transar safada, o menor da favelinha Gosta de checar a verdade O menor da favelinha Gosta de checar a verdade O menor da favelinha Gosta de checar a verdade E aí DJ Guina Fala com o trem DJ G de novo, porra DJ G de novo, porra Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito